Então meu mano, cê viu a caladinha lá? Vi, caralho! Pô mano, fiquei sabendo que jogaram o leite condensado em cima dela, mano. Aê, bro! Mano, comeram com morango, tio. Vamo aí encostar, tio. Vamo, mano. Deixa eu vamo encostar aí. Vamo entrar no meu carro aí. Cê dirige? Lógico. Então demorou, mano. Ah, mano, eu vou atrás só pulando lá, igual uma cara. Demorou, vamo aí. E aí, Gabriel, vamo aí, tio. Puta, tio, logo esqueci a chave. Mano, cê esqueceu a chave, mano. Só porque o problema saiu, né, tio? Puta, eu vou lá buscar, tio. Pera aí, eu vou lá buscar. Ah, demorou, vamo lá. Vamo lá. Tá bom, gente.